Olá pessoal, como estão vocês? Olá pessoal, como estão vocês? O nosso trabalho tem como foco em investigar como o aplicativo WhatsApp pode trazer praticidade e potencializar as aulas remotas. Durante as aulas remotas, o aplicativo WhatsApp se transformou mais utilizado para dar aula. Este se tornou o maior ponto de apoio entre os professores e os alunos, para que as aulas formassem mesmo cada um em sua casa. Nós percebemos que muitos dos nossos colegas de escola e a maioria dos professores durante as aulas remotas utilizavam apenas as ferramentas básicas deste aplicativo. Então pensamos como podemos oferecer a eles mais conhecimentos sobre as ferramentas deste aplicativo. Como podemos, com o uso da tecnologia, ensinar este conhecimento para que outras pessoas possam utilizar este aplicativo melhor no seu lado de aula virtual. Para aprender um pouco mais sobre o aplicativo e poder explorar ao máximo tudo o que ele oferece, buscamos pesquisar um pouco mais sobre o aplicativo, como ele surgiu, quais são as suas outras ferramentas, além de enviar mensagens de texto, áudio e vídeos. Depois nós criamos a entrevista, utilizando o formulário Google para verificar se os nossos colegas da escola e também os professores utilizavam o aplicativo, explorando as diversas ferramentas ou apenas as básicas. Para concluir o nosso trabalho, nós criamos um tutorial apresentando a todos que participaram da pesquisa a ferramenta de edição de texto, diretamente nas fotos publicadas no grupo de WhatsApp. Com este projeto de pesquisa, nós conseguimos perceber como as pessoas utilizam o aplicativo do WhatsApp e também apresentam as pessoas na nossa escola como podemos explorá-lo melhor. Podemos aprofundar nas ferramentas que este aplicativo oferece, por exemplo, favoritar as mensagens mais importantes em um grupo, movimentando para achá-las rapidamente. Por exemplo, as mensagens da professora sobre o conteúdo do dia. Usulizar o aplicativo no computador, realizando um aparelhamento com o PC através da leitura do QR Code, podendo facilitar a leitura das imagens das atividades e também imprimir. Editar texto em cima da imagem da atividade postada pela professora, para responder de forma prática e rápida. Postando o nosso tutorial no grupo das turmas da escola, já percebemos alguns alunos utilizando a ferramenta que ensinamos e que a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento da educação, não só agora no período da pandemia, mas também durante as aulas presenciais, dando suporte na comunicação entre professores e alunos dentro e fora da escola. Tchau. 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 Tchau.